E ele disse, DB, teve um caso aqui interessante, o cara tava no meio lá da entrevista e falou alguma coisa que precisava comprovar. A galera que aplica no EB3 é assim, você não tem escolha. Foram muito cri-cri na parte da empresa, como ele chegou na empresa, quanto que ele pagou a empresa. E veio uma pergunta que foi bombástica pra eles. Foi assim, como você se sustentou? Aí a gente disse, olha, vamos parar aqui. Não é dessa vez que o seu brincado vai ser aprovado. E aí, galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Acabei de colocar um café. Ia começar uma live e uma pessoa me ligou, um inscrito que já mora aqui há algum tempo, e tava esperando a entrevista do Dream Car, né? Aplicou pra um processo que vocês devem saber aí, porque todo mundo que assiste esses vídeos tem acompanhado muito esses processos de EBs da vida. E ele entrou num processo de EB3. E já não mora mais aqui no estado de Massachusetts, né? Teve que viajar. Eu não vou falar pro estado que ele foi, porque ele disse, DB, eu não quero nem que as pessoas daqui saibam, mas eu gostaria que você contasse essa minha história aí, que não é uma história muito legal, pra essa galera que assiste vocês. Porque ele disse assim, DB, durante o ano passado, estamos em 2024, 2023, e o ano anterior a gente ouviu muitas pessoas dizendo que não ia ter mais entrevista de Green Card. Principalmente CEOs de algumas empresas grandes, dizendo, ah, a entrevista pro EB3 já não existe mais, que vai ficar muito melhor. A gente não sabe porque essa galera começa a falar esse tipo de coisa, porque continua tendo entrevista. Pode ser por amostragem ou não, mas continua, continuam aí as entrevistas. Então vamos lá. Esse é o segundo caso que eu fico sabendo aqui de entrevista interrompida na metade. Como assim? Teve uma entrevista, o agente fez uma pergunta, e a pessoa, para comprovar a resposta, tinha que mostrar algum documento. Então, uma foi até o Caio que me ligou, foi lá na Flórida, e ele falou rapidinho, ele entrou numa live quando eu tava no Instagram, e ele disse, DB, teve um caso aqui interessante, o Caio tava no meio lá da entrevista, e falou alguma coisa que precisava comprovar. O agente parou a entrevista e disse, ó, você tem tantos dias pra você voltar pra cá, eu vou remarcar agora, e eu que vou refazer, continuar com a sua entrevista. E graças a Deus, deu tudo certo, a pessoa voltou com o documento que precisava mostrar. Nesse caso, o que é que houve? A pessoa tá esperando essa entrevista há mais de um ano. Se mudou pra trabalhar, porque a empresa chamou, né? A gente sabe que a galera que aplica no EB3 é assim, você não tem escolha quando chama, quando a empresa que você contrata pra fazer esse seu processo, né? Junto, porque tem um empregador, empregado, e tem essa empresa no meio aqui, que é o que oferta a vaga. Quando a empresa diz, ó, você vai ter que trabalhar, porque a gente junta os holerites, coloca os holerites no processo, tudo bonitinho, e eles, ó... Mas ele já não mora aqui há uns dois anos, sabe? Que eles foram pra lá, o cara começou a trabalhar com a permissão de trabalho, não com o Green Card ainda, então foi agendado agora por meados de maio. Ele disse que teve a entrevista, foi agendado, foi na Flórida. Eles não estão morando na Flórida, mas a entrevista dele foi marcada pra Flórida, e eles foram pra lá, né? Fizeram várias perguntas. Ele disse que foram muito cri-cri na parte da empresa, como ele chegou na empresa, quanto que ele pagou a empresa, que era um absurdo, enfim, fizeram várias críticas a esse processo junto dele. Gente, eu conheço outras pessoas que tiveram entrevista e nada disso aconteceu, inclusive com a mesma empresa que as pessoas contrataram, tá entendendo? Quero deixar claro aqui pra vocês que cada caso é um caso, galera. Eu conheço pessoas que contrataram o mesmo advogado que eu contratei pra fazer o meu EB2, eles tiveram entrevista também, a entrevista foi mais áspera do que a minha, vamos dizer assim. A minha foi bem tranquila, foi demorada, o processo era grande, né? Então, quem não assistiu o vídeo aí da entrevista, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo, que é o vídeo do Green Card, então começa, são várias etapas até o final da entrevista esse vídeo, é um vídeo um pouco grande, mas conta a história um pouquinho do nosso Green Card, eu vou deixar aqui embaixo pra que vocês vejam. Outros amigos, como eu tava falando, contrataram o mesmo advogado, e tiveram aí problemas na hora da entrevista, mas graças a Deus hoje estão com o Green Card aprovado. Então, vamos focar nessa família, nessa família que foi representada no telefonema aí pelo pai da família, vamos dizer assim, e ele contando a história, eu até disse, cara, quer me ligar? Você me liga, eu abro o áudio e gravo na hora você contando. Ele disse, não, eu prefiro contar aí, você vai lá e conta a história aí, você sabe contar, eu disse, não, beleza. O que é que houve com eles? Eles disseram que perguntaram muitas coisas da empresa, aí depois vieram algumas coisas pessoais, e veio uma pergunta que foi bombástica pra eles. Foi assim, como você se sustentou esse tempo todo aqui nos Estados Unidos? Já que você chegou aqui com o visto de turista, e você mudou pra o status de estudante, e você passou mais de um ano e meio com o status de estudante, e esses dois vistos, não, esses dois status, melhor dizendo, não permitem que você tenha atividades financeiras aqui, tenha remuneração aqui nos Estados Unidos através das suas atividades, que são vistos de não imigrantes. Como você conseguiu? Aí ele foi e disse assim, eu fazia transferência a cada três meses do Brasil pra cá, eu trazia dinheiro pra eu me sustentar aqui, eu trazia, não eram todos os meses, mas eu trazia pelo menos cinco vezes ao ano, grana do Brasil já, referente pra esses meses que eu estava aqui, pra poder me sustentar. Foi aí que a gente fez, top, tá aqui dentro, você tem esses comprovantes aqui dentro, do processo, e ele falou, não, eu não tenho esse comprovante. Ela olhou pra ele, você tem condições de ligar o seu celular, e me mostrar o extrato, aí pelo menos dos últimos 18 meses, ele falou pra ela que não tinha condições, porque era o acesso da conta, não estava nesse celular, enfim, jogou lá o chiclete dele, e aí a gente disse, olha, vamos parar aqui, eu vou te dar 48 horas, pra que você chegue aqui com esses extratos, cara, incrível, eu ligo a câmera, aí eu ligo o celular, e o mundo começa a fazer barulho ao meu redor, não posso gravar lá dentro, porque eu estava acondicionado, tem pessoas dormindo ainda, é muito cedo, mas incrível, galera. Então, deram aí 48 horas pra ele voltar com esses comprovantes. O que é que houve? Ele disse assim, DB, eu fiz algumas transferências, só que não era o suficiente, pra ele se manter, nem os valores, nem os valores, ele fez algumas transferências, mas não foram muitas transferências, e os valores não eram valores suficientes, pra que eles pudessem se manter aqui nos Estados Unidos. Então, deram 48 horas a ele, e a gente deu um papel, disse, você vai voltar por aqui, nesse mesmo local, entregue esse papel, e você vai estar agendado comigo, eu preciso que você informe isso. Então, da outra vez, a história que o Caio me contou, também foi a mesma agente, que atendeu essa pessoa, ela liberou a pessoa, voltou pra ele, mas nesse caso aí, que o Caio me contou, foi tudo bem. Já nesse que eu estou contando a vocês, deram as 48 horas, pra ele, ele foi, fez, algumas gambiarras da vida, aí, eu não sei explicar o, pra vocês, que gambiarra ele fez, só que ele fez, o que eu fiz, não colou. Eu cheguei lá, mostrei algumas coisas a ela, mostrei, contas de amigos, porque eu disse, eu disse que não podia receber muita grana, enfim, ele foi muito questionado, por tudo que ele, que ele, falou pra, pra gente, e a agente disse assim, não é dessa vez, que seu green card vai ser aprovado, isso está caracterizando, que você trabalhou aqui nos Estados Unidos, sem poder. Então foi isso, o cara já, negou, já disse a eles, não deixou, nem ele, na expectativa de, ah, eu vou receber uma carta negando, ou uma carta aprovando. Não, já foi de cara, já bateu lá, já falou, que, tá com o green card reprovado. Gente, eu já ouvi histórias, de várias entrevistas, histórias cabulosas mesmo, histórias de pessoas, que vieram aqui na minha casa, pessoas que já vieram várias vezes aqui, que estão um pouco afastados, da gente agora, mas são pessoas que, quando aconteceu, me procurou pra falar, histórias das pessoas questionarem, até o que foi dito, lá, quando ele tirou, o visto de turista, e olha, que ele tirou o visto de turista, três anos, antes de vir pra cá. Então, essa entrevista dessa família aí, é outro caso, qualquer dia eu venho aqui contar, eu não gosto de contar em detalhes, porque, algumas pessoas já sabem do caso dessa família, ele faz, DB, eu prefiro que você não fale, ele compartilhou comigo, tal, eu gosto de compartilhar isso pra vocês, galera, porque, a gente sabe, que, o número, de sucessos, aqui, eles são bem, superior, ao número de tragédias, no que se fala, desses bichos aí, é B2, é B3, mas, pra que deixe claro pra vocês, que, pode acontecer, todas as suas ações, que você faz aqui nos Estados Unidos, elas vão ser julgadas, cara, quando eu fui pra minha entrevista, tá lá no meu vídeo, que tá aqui embaixo, na descrição, dá uma, eu, eu acho que eu comentei aí, nesse vídeo, dá uma, uma busca aí, assiste esse vídeo completo, vou deixar aqui na descrição, a mulher questionou, sobre meu canal no YouTube, pediu pra ver, minhas redes sociais, no meu celular, lá na hora, então, a gente sabe que a gente não tá livre disso, a gente sabe que, as pessoas que vão pra entrevista, podem ser questionadas, muitas coisas, sim, outra coisa que questionaram a ele, eles estudavam numa escola, aqui, e depois de um ano, que ele tava estudando nessa escola, ele transferiu, pra outra escola, aqui em Boston, antes de viajar, pra trabalhar, né, tô lembrando agora, que ele falou, e ele disse que questionaram muito, essa escola, ele disse assim, você sabe que essa escola aí, tem um problema, e se a escola tem um problema, você saiu de uma escola, e foi pra essa, por quê? Porque lá não tem aula, sabe, jogando assim, na cara dele, tipo assim, você estudava numa escola, que tinha aula, e foi pra lá, porque não tinha, o que é que houve? Por que você saiu, pra pagar um pouquinho mais? Tá entendendo? Então, a gente sabe que todos os nossos passos aqui, eles deixam marcas, aqui, vamos dizer assim, que o piso é de areia, então, você vai deixar rastros em todo canto, quanto menos coisas, que possa prejudicar você fizer, né, sobre o sustento, fica aí, uma interrogação, e aí, o que fazer? Deixe aí, no comentário, sugere aí as pessoas, o que fazer, sobre o seu sustento, que você está aqui, precisa se sustentar, e não pode trabalhar, né, isso é uma coisa, que deixa, todo mundo, assim, todo mundo questionado, agora, sobre, comprovar, as transferências, que foi feita, do seu país, aqui para os Estados Unidos, é a primeira vez, que alguém me fala isso, né, e olha que eu, já ouvi várias histórias, de entrevista, então, não tira isso, como uma coisa, ah, está acontecendo, que a gente grava, vem contar uma história, aí isso aqui, vira uma verdade absoluta, e as pessoas, compram isso, como isso aqui, tivesse sempre acontecido, né, porque, nesse mês de maio, nesse, a gente está em junho, hoje é dia 3 de junho, no último mês de maio, quantas pessoas, entraram na live, lá do Instagram, e do DB, tive a entrevista, Green Card aprovado, outros falaram, DB, nem tive entrevista, recebi o Green Card direto, inclusive, a maioria das pessoas, que falaram, que tiveram, o Green Card aprovado, agora no último mês de maio, gente, essas pessoas, entraram com processo, lá em 2022, 2021, não são pessoas, que entraram agora, em 2023, 2024, são processos antigos, a gente sabe, a gente sabe, que quem entrou em 2023, está numa fila, de espera grande, esperando a entrevista, então, a maioria das pessoas, que falaram para mim, que tiveram o Green Card, nem entrevista teve, a gente sabe, que está havendo entrevista, que nada, que foi, ah, não é como estavam falando, que não tem mais entrevista, tem, mas será que é para a amostragem? A gente não sabe, então, essa mensagem para vocês, galera, é para que vocês, cuidem do seu status, faça de tudo, para que você, não se prejudique, num futuro, principalmente, na hora do entrevista, de Green Card, então, valeu, comenta aí, se você quer que eu conte, sua história, manda para mim aí, se você quer falar no telefone, para eu botar o áudio aqui, também conta para mim, que eu acho até mais, interessante do que eu vim aqui falar, mas é como ele disse, não, DB, vamos reconhecer minha voz, tal, eu entendo, essas pessoas, que estão passando por isso, vamos lá, agora vamos falar, o que ele, vai fazer, porque eu disse, o que agora, o que é que o advogado disse, o advogado, disse que vai entrar, na Suprema Corte, solicitando, que o processo dele, seja julgado, por outro agente, porque, ele disse, será que houve um pouquinho, de xenofobia, quem sabe, eu perguntei, a pessoa foi áspera com você, ele disse, não, a pessoa foi até educada, tal, mas, essa vai ser a estratégia, aí, do advogado dele, entrar, só para pedir, para que outro agente, julgue, o processo, não sei como é, que isso procede, mas, posso dizer a você, que eu trabalhei com uma pessoa, que teve, na hora que enviou, no caso, era EB3, também, dessa pessoa, ela enviou o processo, para lá, e tem a money order, que é o que paga, não é, o processo, e dentro também, do processo, vai, a LC, a Label Certificate, o pessoal, deu, recebeu o processo, só que, deixou o processo, stand by, quando foi pegar o processo, a LC, que é a Label Certificate, que está dentro do processo, já estava vencida, mas, não porque a pessoa, enviou vencido, não, porque na data do recebimento, ainda estava valendo, aquela LC, eles entraram, na Suprema Corte, a Suprema Corte, pediu, para que, a imigração, aceitasse, aquele processo, porque, não foi um erro, da pessoa, e sim, um erro da imigração, né, então, meu Deus do céu, lá, o cara vai cortar, a minha grama aqui, pelo amor de Deus, então, galera, foi isso aí, foi aceito, e outra, esse processo, correu muito rápido, depois que a Suprema Corte, disse, ó, vocês tem que aceitar, o processo dessa pessoa aí, porque chegou aí, na data, vocês que avaliaram, com o tempo, aí, o processo, correu muito rápido, e essa pessoa, já está com o Green Card, então, valeu galera, muito obrigado, se curtem vídeos assim, eu contando histórias de outras pessoas, deixem aí no comentário, que é muito bom, esse vídeo já vai para o amanhã, eu vou pegar, esse vídeo que amanhã, já jogar para segunda-feira, valeu, vejo vocês no próximo vídeo, fui!